Gol! Botafogo! A equipa confirmou em campo a semana de trabalho. Tinha sido uma semana de trabalho de muito boas sensações e tínhamos abordado, como fazemos sempre, temas para o jogo, que era importante trabalhar. A equipa deu sempre uma resposta muito positiva e mostrou sempre muito consciente daquilo que tinha de fazer em campo. E os sinais foram claros. A primeira parte evidencia mais isso. É claramente uma primeira parte dominada por nós e em que o Flamengo, apesar de todo o poderio que tem e da sequência, tem resultados muito positivos e nós sabemos que queria fazer uma aproximação ao primeiro lugar e mesmo querendo tudo isso, nós tivemos o domínio do jogo, criámos situações, conseguimos pressionar alto, tiveram sempre muita dificuldade na saída de bola devido à nossa pressão alta e o jogo esteve controlado. Infelizmente o futebol nem sempre o resultado nos acompanha nesse merecimento. Não nos acompanhou. A segunda parte houve um jogo mais equilibrado. Não houve um domínio total como houve na primeira parte da nossa parte. houve também algumas unidades nossas que começaram a cair a sua produção devido ao cansaço físico e ao despendido que tivemos durante grande parte do jogo, porque quem controla o jogo e quem quer pressionar algo tem que ter esse desgaste. E então, deixou de haver tanta variabilidade de jogo como tinha havido na primeira parte, em que jogámos nos três corredores, jogámos à profundidade, afundámos muitas vezes pelo lado do Vitor Sá e criámos várias situações nos movimentos interiores do Jefinho. A segunda parte não foi tão evidente isso. Houve um maior controle do adversário também. E depois o gol acontece num desajustamento que é normal numa linha nova. É uma linha que tem dois jogadores novos dentro dela e é normal que esses desajustamentos, muitas vezes essa falta de coordenação aconteça e infelizmente levou-nos a uma derrota. Na nossa opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a justiça no futebol, eu penso que mesmo haver um vencedor, poderíamos ser nós, mas no futebol a justiça é dos golos e neste caso o Flamengo ganhou com esse golo. Boa noite Luiz, Guilherme Gonçalves, Litoral News. O Botafogo vem evoluindo, vem jogando melhor recentemente, mas tem essa dificuldade de fazer o gol, de decidir as partidas, é o que a gente está vendo. E chegaram dois nomes, o Júnior e o Tiquinho, que não estreou ainda. O Eresson não faz mais parte do grupo, está sendo emprestado. Eu acho que a gente consegue pressupor que é porque a diretoria, a comissão técnica entende que esses dois atacantes podem suprir e corresponder à ausência do principal artilheiro do time no ano. Queria saber como você vem avaliado, o Júnior, essas duas atuações, claro que só foram dois jogos, essa questão da dificuldade de decidir, se já tem alguma previsão para o Tiquinho Soares poder estrear? O Tiquinho deve estar já presente, nós dos quatro novos que tínhamos durante a semana para jogo, previstos para jogo, só tivemos à disposição, tínhamos o Eresson lesionado, o Matheus Nascimento lesionado, o Tiquinho Soares lesionado. O que estava mais próximo, estiveram mais próximos de poder ser utilizados neste jogo, era o Matheus Nascimento ou o Tiquinho, podermos conseguir trazê-los para o jogo. Não conseguimos, apesar do bom trabalho do Departamento de Saúde, não conseguimos. O Eresson logo no início da semana foi-nos dito que era muito difícil a recuperação devido ao problema do pé, portanto aí ficou logo. Depois, mais tarde também tivemos a notícia que o Matheus Nascimento e o Tiquinho não poderiam, portanto ficámos só com o Júnior e com a possibilidade do Vinícius, se houvesse algum problema com o Júnior ao longo do jogo. Como avaliar o Tiquinho? Neste momento, o Júnior tem dois jogos, fez um golo, esteve hoje na primeira parte de uma situação de possível golo, já dentro da pequena área, e não teve participação em jogadas, mas de golo efetivo, situações de golo não teve muitas. O Tiquinho Soares ainda não lhe posso dizer nada, porque ainda não treinou, está a treinar já no relevado, mas só a partir de terça-feira é que treina connosco. Luiz, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. No jogo contra o Juventude, você falou que você olha para cima, para falar que não pensa no rebaixamento. E eu concordo com uma colega, eu acho que o rendimento do Botafogo tem melhorado bastante, mas infelizmente a bola não está entrando. Então eu queria entender, o que é que te traz tanta confiança assim, para olhar para cima, para falar que o time não vai brigar para não cair? Eu vou lhe dizer porquê, porque nós na vida, percorremos a vida com experiências vividas por nós. Eu se não olhasse para cima, não saía da quarta divisão e não chegava uma Champions League, não chegava uma Champions League, não conseguia ganhar o Real Madrid com a minha equipa, não conseguíamos não perder em San Siro ou empatar com o City. Se não tivesse essa capacidade de olhar para cima, ninguém sai de uma quarta divisão e chega a Champions League. Então foi essa capacidade e esse exemplo de vida que me acompanhou a vida fora. E foi isso que me ajudou a conquistar títulos nos últimos anos. E foi isso que para mim é para onde eu olho sempre, para o exemplo de mim mesmo e também para o de outros colegas, mas para o meu é o que eu vivi, para ter essa confiança. Agora, essa confiança traduz-se numa efetividade e ela é a 100%, acontece a 100% não. Estou-lhe a dizer é que tenho confiança e que essa confiança me acompanha, me vai acompanhar e sou determinado nas coisas que faço e vou continuar a ser determinado. E outra coisa, que nós os resultados que conseguimos na vida, como os vossos, é através do vosso trabalho, não é mais nada. Só vocês têm que trabalhar para ter resultados, eu faço o mesmo. Trabalho, 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 trabalho e dedico-me muito ao trabalho e tenho muita ambição no meu trabalho. É verdade que é uma situação nova, dos últimos anos e sempre lutei, enquanto treinador, quase sempre lutei pelas competições, qualificar as equipas para as competições europeias ou para serem campeãs, nos últimos anos fundamentalmente serem campeãs. É um dado novo, mas é algo que eu não tiro, não coloco um pensamento diferente daquilo que punha quando tinha outros objetivos na época. Portanto, é daí que vem a minha confiança, é do meu trabalho e do meu percurso de vida. Luiz, boa noite. Roberta Barroso aqui da ESPN. Eu gostaria que você falasse, pela primeira vez, o Botafogo, desde a sua chegada nesse Campeonato Brasileiro, consegue repetir o time de uma rodada para a outra. A importância disso para a construção desse Botafogo, que a gente vem sempre falando, a importância de ter conseguido repetir o time nessa rodada. Para nós, o dia teria sido fantástico, se nós termos conseguido a vitória como queríamos, repetindo a equipa. Assim, a repetição da equipa fica marcada por uma derrota e tira o tal brilho que poderia ter a repetição de uma equipa. É claro que nós fizemos um bom jogo e, quando se diz que o Flamengo não realizou uma boa partida, dá sempre causas para as equipas não realizarem boas partidas. Certamente o Flamengo realizaria uma melhor partida se nós não termos pressionado alto, se nós não lhe tivéssemos criado dificuldades. O Flamengo teria feito uma melhor partida. Mas é normal, é normal, a análise ser feita ao contrário. É normal dizer-se que o Flamengo fez uma má partida, por isso o Botafogo fez uma boa partida. É normal isto acontecer. Mas não é correto a análise. A análise é correta quando nós analisamos o jogo e aquilo que se passou no jogo. O que é que aconteceu no jogo foi que nós, devido a um trabalho que nós temos há mais tempo com os jogadores e um maior entrosamento, conseguimos chegar a uma maior qualidade de jogo, mesmo perante uma equipa extremamente difícil, como é o Flamengo. Portanto, para nós foi bom repetir a equipa, mas para nós foi muito mau o resultado que obtivemos com a repetição da equipa. Luiz, boa noite, João Machado, Rádio Opinião Play. Luiz, na verdade, nesse momento é uma transição da transição, porque chegamos com a SAF, uma remontagem de uma equipe e agora na segunda janela temos de novo uma remontagem com a chegada desses novos jogadores. Tem essa situação aí ao longo da semana. É claro, também concordo de uma certa evolução na equipe. Eu acho que hoje, apesar do gol não ter saído, não ter acontecido, existe uma evolução. Mas tem essa situação, eu queria retomar essa situação envolvendo o ataque do Botafogo. Você tem um jogador que ainda não tem condições de estrear, um jogador que está chegando para essa segunda transição e tinha um atacante que já, de alguma maneira, estava adaptado ao clube, que era o caso do Erisson. Eu queria saber se, de alguma maneira, nessa questão de vender o Erisson, você participou. Como é que isso aconteceu? Isso veio da diretoria? Se você concordou? Há contextos que nós temos. Nós não podemos ter duas verdades. Nós não podemos ter a verdade de há um mês atrás. Vocês dizerem que era bom contratar o 9 e hoje a verdade já ser outra. Eu acho que a honestidade intelectual deve fazer parte de nós. E a mim acompanha-me essa honestidade intelectual. Eu sei ouvir, eu sei ler, eu sei analisar e sei perceber aquilo que dizem. E a verdade há um mês atrás, em que se dizia que nós precisávamos de novos porque o Erisson não estava a produzir, porque o Erisson não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. A vossa análise, que nós não funcionamos em função da vossa análise, mas ouvimos análises. E a verdade é uma, chegaram os homens para a posição 9. Chegou o Tiquinho Soares, chegou o Júnior Santos, está o Mateus Nascimento, em processo de crescimento, e estava o Erisson. Havia que tomar uma decisão. Quatro novos para uma equipa é demasiado para qualquer equipa do mundo. E então, dentro, entendeu-se que, dentro da análise, entendeu-se que o Erisson precisava de jogar muitos minutos nesta fase de crescimento dele, porque ele vem, o Erisson vem do Pelotas, não é? E então, é um jogador que está a chegar à Série A. E a Europa podia dar-lhe esse tempo de jogo, e aqui poderia correr o risco de não ter esse tempo de jogo. Nós, eu senti, é claro, toda a gente se sente mais confortável ter 5, 6 jogadores para um lugar. Só que nós não podemos ter plantéis de 60 jogadores, mas os treinadores, ok, com esses jogadores, escolhe e põe o melhor dos 6 em campo. Mas o futebol não é isso, há que analisar a situação. Então, entendeu-se que a melhor situação era não perder o jogador, o jogador continuar o seu processo de crescimento jogando muitos minutos, e a Europa, onde tinha sido, neste caso, o Estoril, onde tinham passado vários jogadores que têm um bom crescimento dentro dele e têm, como foi o Kleber, como foi o Matheus Nunes, como foi o Chiquinho, como foram os jogadores que passam por aquele clube e têm um grande crescimento, que o contexto é bom, poderia ter ali, ser um bom espaço para ele. E foi assim, agora resta desejar felicidades ao Erisson, e desejar que nós também as tenhamos, e que no final possamos ter um Erisson mais forte, e nós também continuamos mais fortes. É isso que espero de todo este quadro. Boa noite, Luiz. Não sei se chegou a vocês as cenas ruins que a gente teve antes do início da partida, do lado de fora do estádio, briga entre torcedores, mais um episódio de violência no nosso futebol brasileiro. Queria saber se isso chegou a vocês, e se esse clima é um pouco pesado demais nos pré-clássicos entre o Botafogo e o Flamengo, se isso influencia de alguma maneira, se pesa para vocês também na preparação e dentro de campo? É a primeira vez que estou a ouvir que houve problemas fora, portanto não venho minimamente com a resposta preparada. Agora, claramente, tudo aquilo que são atos de violência eu condeno, a falta de respeito pelo ser humano eu condeno, tudo isso que seja violência, que ela seja doméstica, social, verbal, física, eu condeno tudo isso. Acho que o ser humano deve percorrer caminhos de entendimento, e só que muitas vezes nós vemos os líderes mundiais a não se entenderem, e depois queremos que a sociedade se entenda. Há seus exemplos vêm de cima, mas vêm lá bem de cima, não é? Portanto, é normal, infelizmente, isso acontecer no futebol, espero que não se repita, mas, como lhe digo, só tive conhecimento agora disso. Luiz, boa noite. Igor Torileu, da Bandi. Você acha que a boa atuação da equipe hoje serve de alento para aquele torcedor que está preocupado com a zona de rebaixamento? Eu também estou preocupado, como o torcedor está preocupado. E todo treinador que trabalha numa equipe em que o objetivo é permanência, e não vai muito para além da permanência, anda preocupado o ano todo. Portanto, entendo a preocupação do adepto, da torcida, porque a minha preocupação também é essa. Agora, só há uma forma de seguir, é trabalhar. Não há outra forma de resolver problemas. Se nós esperemos que os problemas se resolvam sem trabalho, não conseguimos. É isso que faço todos os dias, é isso que fazemos todos os dias. Aliás, eu acho que, olhando para a equipa, olhando para a equipa, vê-se o grau de desempenho da equipa, vê-se o grau de atitude da equipa, de atitude competitiva da equipa. Uma coisa que eu pedi muito aos meus jogadores hoje, é que temos que competir, temos que competir. O adversário, seja ele quase que seja o adversário, seja ele qual seja o campo, o estádio onde joguemos, temos de competir e temos de saber competir. Temos de ganhar duelos, temos de progredir, temos de jogar para a baliza do adversário, temos de sentir que o jogo, e que nós estamos nesse jogo, temos de sentir o jogo, que nós estamos nesse jogo, com a ambição de fazer gol. Foi isso que fizemos. Não chegámos a gol, infelizmente, mas tivemos muito perto de conseguir. Infelizmente, não conseguimos. O Flamengo esteve mais longe, mas, infelizmente, conseguiu. Tudo bem, Mr. Boa noite. David Sharpe, antenaz na jogada. Então, em cima de tudo isso que o senhor já falou, eu pergunto sobre um jogo de dois meses atrás, comparado com esse de hoje, que foi contra o Fluminense também, aqui no Newton Santos, que o Botafogo também perdeu por 1x0, e teve 21% de posse de bola, ficou bem atrás, foi um jogo bem truncado mesmo. E hoje, contra o Flamengo, que é um adversário com mais poder ofensivo, com jogadores mais caros, o Botafogo, como o senhor falou, foi para cima, pressionou alto e tal, e não foi o senhor naquele jogo, foi o seu auxiliar. Eu queria perguntar exatamente por que essa diferença, o senhor vem alternando bastante a maneira de jogar, como o senhor mesmo já disse, taticamente, em termos de postura também. Por que essa diferença? Por que aquele jogo contra o Fluminense, o Botafogo se defendeu tanto, e hoje pressionou mais o Flamengo em cima? Nós, contra o Fluminense, jogámos com uma linha de 5, e hoje jogámos com uma linha de 4. Contra o Fluminense, jogámos em 5-4-1, e hoje jogámos em 4-3-3, com três médios em linhas todas elas diferentes. O Tchê, o Lucas, e depois o Carlos Eduardo. Três linhas diferentes dos médios no meio-campo. E jogámos com dois pontas bem abertos, em que um deles tinha mais profundidade e outro tinha mais movimentos interiores. Mais movimentos interiores, já é fim, e mais movimentos à profundidade. Essa foi a grande diferença dos dois jogos. Nós, no jogo com o Fluminense, devido ao período que nós estávamos a passar, jogámos com linha de 5, mas quem me conhece, quem conhece todo o meu trajeto, mesmo nos jogos mais difíceis, como eu falei há bocadinho, contra o Real Madrid, contra um City, contra uma Atalanta, ou contra a Entenda de Milão, nós nunca mudámos o nosso... Nunca mudámos. Mudámos algumas coisas dentro do sistema tático, mas não mudávamos. Este é o sistema que eu mais gosto, é o sistema que eu sinto mais... os jogadores envolvidos naquilo que são as suas tarefas em campo e aquilo que lhes dá mais prazer fazer. É neste... Porque é um sistema mais racional, o de hoje, e que nós já temos vindo a jogar, nos últimos... Já com o Paranense jogámos nesse sistema, já temos vindo a desenvolver o sistema. Nós tivemos que alterar... Sabe, nós... Nós falamos muitas vezes da pré-época e de construirmos uma equipa em andamento. Não é mentira nenhuma isso. Não é desculpa para mim, eu não me quero desculpar, como às vezes algumas análises... Eu às vezes tenho medo de tocar em temas, porque as pessoas dizem que lá está ele a desculpar. Eu não me estou a desculpar, não quero... Eu só estou a constatar fácil. Se vocês me perguntam, eu tenho que responder. Agora, eu respondo e depois maliciosamente vão dizer lá está ele a defender. Se não me quero defender, eu quero estar exposto como toda a gente está exposta, como todos os meus colegas estão expostos. Ok? Mas o facto é este. Os factos são estes. Nós não tivemos uma pré-época. Acho que é fundamental. Eu acho... Eu ainda não vi nenhuma equipa começar a época sem fazer uma pré-época. Se fosse melhor assim, as equipas não a faziam. Construindo em andamento, não. E então é isso. Tivemos que alinhar, experimentar, fazer, até chegarmos onde eu queria. A produção é boa, infelizmente, sem resultados. Podíamos ter ganho ao Juventude, não ganhámos. Podíamos ter ganho hoje, não ganhámos. E já podíamos ter ganho aos Jogos, não ganhámos. E ganhámos alguns que poderíamos não ter ganho. Eu também não posso só olhar para um lado. Nós não ganhámos alguns injustamente, mas ganhámos alguns também que não foi justo o resultado desses que ganhámos em alguns. A vida é assim. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre a dificuldade de conseguir equilibrar mentalmente, no lado anímico, tanto internamente com a equipe, quanto externamente, para a opinião pública, eu digo torcedor de uma forma geral, quando você tem um time que vai evoluindo em campo, mas, por outro lado, o resultado não chega. Você falou, a justiça do futebol são os gols, não é? Não tem o gol, não tem o resultado. E aí a gente vê na tabela a situação se complicando, dois pontos da zona do rebaixamento. Parece que é uma panela de pressão, não é? E como continuar mentalmente, no lado anímico, continuar... Dá para perceber que a sua confiança é plena, mas essa confiança passar para esse grupo e também, obviamente, para o torcedor. Obrigada. É difícil, não é? Mas é a nossa vida. Uma das coisas é que a verdade é que não somos só nós que estamos ali. Há mais equipas que estão assim, ali, que estão nessa luta. Lutar pela permanência é isto, é lutar, é lutar mesmo pela permanência. É dar tudo de nós em cada dia de trabalho, é dar tudo de nós em cada dia de jogo. E é isso, e a nossa confiança vem daí, a minha confiança vem daí. E os jogadores sentem essa minha confiança no dia-a-dia. Os jogadores não sentem só no dia de jogo essa minha confiança na equipa. Sentem-no porque eu passo essa confiança porque acredito no meu trabalho. Agora, há sempre aquela porcentagem que nos acompanha a todos de desconfiança, por mais confiante que nós estejamos. Porque um jogo de futebol é algo... Nós vamos abordar o desconhecido. O jogo de futebol atrai tantos milhões porque no basquete, quando nós vemos uma equipa forte contra uma equipa mais fraca, a equipa forte ganha. No handball, normalmente, 90% ganha. No futebol, muitas vezes não é assim. Mas muitas vezes não é assim. Por isso é que nós... Na minha vida já me aconteceu isso também. Por isso é que nós chegamos ao Real Madrid e para as Champions e estamos a ganhar 3 horas em intervalo. Quem é que apostava 3 horas em intervalo? Do Shakhtar era ganhar em intervalo ao Real Madrid. Ninguém. Mas o futebol dá destas coisas. Por isso é que numa eliminatória de Champions também, aos 90 minutos, 13, um para o Dinamo desagreve e nós, aos 97, fazemos o 3-3 e qualificámos nós e o Dinamo não. O futebol tem disto. Então, esse desconhecido, porque é um jogo que nós vamos abordar, é abordar o desconhecido. Então, o jogo é apaixonante por isto. Porque acontecem tantas coisas dentro dele tão bonitas que toda a gente o quer ver. Quer ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Então, há essa porcentagem. Existe essa porcentagem de perigo. Mas não me retira a minha confiança. Não me retira a minha determinação. Eu sei para o que vim. Eu sei que vim para um trabalho muito difícil e optei por vir para esse trabalho difícil mesmo sabendo daquilo que me esperava. Eu tinha outras opções. Eu poderia continuar onde estava. poderia mudar de clube onde estava. Poderia colocar aqui no Brasil noutros clubes, noutro clube, noutros clubes. E eu optei pelo Botafogo. Eu sei. Mas eu acredito naquilo que é o projeto do Botafogo. Eu acredito. Eu acredito que o Botafogo tem um caminho difícil pela frente, mas daqui a dois, três anos está num patamar elevadíssimo para poder competir por libertadores, para poder competir pelo G4. Eu acredito nisto. É isto que me move. E é isso. E é a minha paixão pelo jogo e a minha paixão pelo desafio que me faz estar otimista, mesmo sabendo dos perigos que corro. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz.